Minuto Sindical Oferecimento Sindicato dos Ceramistas de Tijucas Rua Tanás de Bernades Centro Tijucas Sejam associado A alimentação balanceada vai variar de acordo com a necessidade nutricionais de cada pessoa Uma alimentação saudável ela vai ser importante e fundamental para proporcionar uma melhor qualidade de vida já que o nosso corpo precisa estar funcionando de uma maneira mais correta assim é necessário estar fazendo um acompanhamento nutricional porque através de um acompanhamento nutricional é que a pessoa vai estar prevenindo doenças ou até mesmo tratando doenças e também para estar melhorando a qualidade de vida da pessoa Depende do organismo de cada pessoa depende das características genética idade se tem alguma carência nutricional se tem algum problema de saúde depende entende? cada pessoa ela vai ter uma necessidade diferente de acordo com essa necessidade é que vai ser elaborado o plano alimentar então a gente convida que tu traga o teu crachá a gente já faz a filiação na hora e libera para usar os benefícios vem fazer parte do sindicato Minuto Sindical Oferecimento Sindicato dos Ceramistas de Tijucas Rua Atanásio Bernardi Centro Tijucas Sejam associado Minuto Sindicato dos Ceramistas de Tijucas e traz a filiação Tijucas Tijucas